Legenda Adriana Zanotto 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 Programa Cidade Real, durante estas centenas de edições, tem lhe proporcionado informação de utilidade pública em diversas áreas, especialmente nas áreas de educação, que é o tema mais tratado durante todo este tempo, saúde, meio ambiente, mobilidade urbana, segurança pública e administração, quer seja, do poder legislativo e executivo nos âmbitos municipal, estadual e federal. Até porque, pela informação, você consegue obter a transformação que precisa. E, exatamente nesta edição, teremos a oportunidade de conversar com uma menina, e assim carinhosamente a chamo, que se tornou uma verdadeira referência nos meios de comunicação da nossa cidade, quer seja pela sua competência, pela sua responsabilidade e pela sua coragem. Figura muito conhecida e querida pela grande maioria das pessoas que tem o privilégio de conhecê-la e que, nesta edição, vai se manifestar acerca, sobretudo, do que a comunicação, do que a informação está lhe proporcionando neste cruel e quase que interminável período de pandemia, que só terminará com a vacinação de toda a população do planeta Terra. Não há outra alternativa. Sendo assim, teremos esta oportunidade de ouvi-la atentamente, até porque enriquece, e eu diria emoldura, que é um termo ótimo para essas ocasiões, o cenário do programa Cidade Real, que, por vezes, é prejudicado pela imagem do apresentador, por motivos óbvios, evidentemente. Será um programa ótimo, tranquilo, descontraído, mas tratado de maneira muito séria e muito responsável. Neste momento em que as fake news, que, na minha época, se chamavam boatos, estão prosperando, estão tomando proporção e, sobretudo, criando, por vezes, pânico naquele que acaba tendo acesso a informações que não são verdadeiras. Com a proteção de Deus, sempre, e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, os ecléticos trabalhos técnicos de Marconi JR, Johnny Cabral e Rafael Teixeira, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 29 de março de 2021. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas, assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão FreeCard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova Faol superando também este desafio. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade. Hoje, toque de beleza feminina nessas edições de maio, de março, desculpe, quando estamos aliando a comemoração dos 13 anos do programa Cidade Real com o Mês Internacional da Mulher. Preciso que tenhamos sempre esta postura de reconhecer, no mínimo, a igualdade de gêneros para que as mulheres tenham a mesma oportunidade que é oferecida aos homens em todos os aspectos. Não cabe mais esta diferença e é inadmissível também o cenário cruel de violência contra a mulher, que nos envergonha. Sendo assim, queremos cumprimentar, saudar e agradecer a presença da queridíssima Jaque Polo, jornalista, radialista, amiga pessoal, a quem agradeço o atendimento do nosso convite e o seu comparecimento. Seja muito bem-vinda, menina. Muito obrigada, Zuri. É um prazer, né? Já tinha um tempinho que eu não vinha aqui no seu programa. Exatamente. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Ainda mais num mês tão especial, que é o mês dedicado a nós mulheres, que, na verdade, o nosso dia, todo dia é o Dia da Mulher, né? Certamente. Ser mulher já é difícil, mas ser mulher no Brasil é mais difícil ainda. E por aí eu vou começar a nossa conversa. Aliás, você que comparece pela quinta edição ao programa Cidade Real, que também, segundo o nosso banco de dados, completa nesta edição 682 oportunidades de levar informação para quem nos assiste. E parece que faz toda a diferença. E você disse, já logo no começo, para criar a polêmica, eu adoro, que, além de ser difícil estar na condição de mulher, sobretudo no nosso país, é muito complicado, muito difícil. O que lhe dá essa certeza? Por que você entende dessa forma? Na verdade, Zuri, infelizmente, a gente vive num país que as leis não funcionam, né? Hoje, você começou agora o seu programa dizendo sobre a violência doméstica. Exatamente. E que vem se agravando, vem aumentando a cada dia. Principalmente agora, nesse momento de pandemia, né? As pessoas mais dentro de casa, as pessoas vivendo uma pressão psicológica muito grande, as pessoas desempregadas, as pessoas morrendo. Então, infelizmente, juntou tudo isso e a violência, ela cresceu muito. E a gente vive num país que, como eu disse, não tem lei. Ou tem e não são aplicadas. Ou, quando são aplicadas, elas são momentâneas. A gente tem vários exemplos aí de violência doméstica, onde a mulher, ela liga, ela denuncia, acontece aquela prisão no momento, mas daqui um dia, dois dias, três dias ou uma semana, já está na rua aquela pessoa que fez aquele ato de violência, o agressor. E aí, aquela mulher, com toda certeza, já vive mais um pesadelo. Já foi agredida, fez o seu papel, porém, o agressor está na rua. E ela vive dias e mais dias de pesadelo. Então, ser mulher já é difícil. Viver num país onde as leis não funcionam é mais difícil ainda. E, principalmente, no momento de pandemia. É muito triste existir leis, mas você não vendo as coisas acontecerem, entendeu, Azuri? Então, para nós, mulheres, é muito difícil ser mulher num país tão largado como o Brasil. E uma sociedade, por vezes, machista. Muito machista. Muito machista. Muito machista, infelizmente. E que é preconceituosa, já que... Muito preconceituosa. Ou seja, é um desafio, realmente. É um desafio, é um desafio total. Você ser julgada por ser mulher. Às vezes, alguns homens entendem por você ser mulher, você não pode estar atuando em certo segmento. Ou que você não é apta para aquilo, porque teria que ser um homem no seu lugar. E, às vezes, também entra o preconceito, o racismo. Não só a questão do preconceito em relação à homofobia, que a gente tem vivido muito isso. Mas também em relação ao racismo. Estamos num século, Zuri, que eu não consigo entender como as pessoas ainda julgam cor de pele, orientação sexual. Se você é homem ou mulher, eu ainda não consigo entender como existem pessoas doentes na nossa sociedade. Porque, infelizmente, hoje, a nossa sociedade se encontra totalmente doente. Doente na forma religiosa, doente no achismo, doente no julgar, doente na política. Enfim, estamos vivendo um momento muito difícil, que é a pandemia, mas também estamos vivendo um momento muito difícil, que é a doença no coração do ser humano. Está difícil. É, e especialmente, Jaque, no que se refere à nossa saúde mental. Nós temos tratado dessa questão em todas as edições do programa Cidade Real, com um quadro que trata especificamente dessa questão, mas, de uma forma geral, as nossas mentes estão adoecendo. Sim. E aí você observa uma série de situações que, por vezes, têm consequências irreversíveis com suicídio. O que é absolutamente lamentável. Agora, você que é uma notória radialista, apresenta o programa Manhã Music, de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 11 da manhã, pela Rádio Conselheira FM. Assista pelas redes sociais, pela internet, baixe o aplicativo da própria emissora, vale acompanhar. É um programa ótimo, descontraído, absolutamente comprometido com informações verdadeiras, para não causar o pânico, nem as fake news. E, nesse momento, quero remeter meu abraço fraternal ao seu diretor, José Augusto Rodrigues, conhecido como Gutinho. Grande amigo e, eu diria, preocupadíssimo tricolor. E aí, Jaque, nessa linha da comunicação, as fake news estão tomando proporção. Muito. O que está acontecendo nesse aspecto? A internet continua sendo terra de ninguém, onde as pessoas lançam informações de maneira absolutamente descompromissadas, sem avaliar as consequências? Infelizmente, sim, Duri. Mas eu vejo que hoje as pessoas, por mais que elas jogam aquela bomba na rede social, hoje elas já têm, entre aspas, uma certa preocupação, porque sabem que aquilo pode ser cobrado. Temos aí um recente caso aqui em Nova Friburgo, da nossa querida amiga Mayara Felício, que esteve aqui na edição da semana passada. Um beijo para ela, Mayara, um beijo. Figura maravilhosa. Abençoe aí a sua caminhada, que você possa fazer a diferença, principalmente por nós mulheres na Câmara Municipal. E ela sofreu racismo na rede social, e ela imediatamente foi à delegacia para mostrar realmente. Primeiro, que racismo, gente, pelo amor de Deus. Não tem diferença do branco, amarelo, azul, verde? Para mim, nunca teve e nunca terá. E mostrar também às pessoas que elas não podem sair falando qualquer coisa nas redes sociais. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, Uri, porque o seu programa é um pouco revelador, né? Toda vez que eu venho aqui, eu faço uma revelação. O que eu acho ótimo! Toda vez que eu venho aqui, parece que eu sinto algo no meu coração, eu sempre revelo alguma coisa aqui, né? Perfeito! É isso mesmo! Sinta-se absolutamente à vontade, amor! Ó, eu vou falar uma coisa aqui, vou revelar uma situação que aconteceu comigo no ano passado, Eu nunca falei isso em programas de TV, nunca falei isso no meu programa de rádio, mas aconteceu. Ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar em uma outra rádio, estando ainda na Conselheira, ainda estou na Conselheira, porque a Conselheira é minha casa, né? A Conselheira FM. Mas ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar em outra rádio aqui em Friburgo, no segmento gospel. E para você ver como que as pessoas estão doentes, como as pessoas estão maldosas. E um certo momento na minha caminhada como jornalista, nesse segmento gospel, eu não sou evangélica, porém eu tenho uma crença em Papai do Céu, nossa, gigante! É Ele que move a minha vida, é Ele que faz as coisas acontecerem, é Ele que está à frente de tudo. Ele resolve, abençoa e protege. Exatamente, total! Então assim, eu fui convidada, fiquei 11 meses, trabalhei como apresentadora, jornalista, fiz parte também um tempo da direção. E em um certo momento, no ano passado, lançaram uma fake news, com fotos e com coisas assim absurdas na minha pessoa. Essa fake news foi distribuída em grupos de WhatsApp. Eu não recebi, porque eu não faço parte de grupos de WhatsApp, é uma coisa minha. Eu acho que esses grupos de notícias, esses grupos de sensacionalismo, que para mim é mais grupo de fofoca, de espalhar ódio do que informação, então eu prefiro não fazer parte. Só que pessoas ligadas à minha pessoa me mandaram as fakes, né? As fotos foram no meu Facebook, pegaram fotos particulares, pessoais, pegaram uma foto, que para mim foi ali que eu fiquei mais, não digo comovida, mais triste, que pegaram uma foto minha com uma amiga minha que já faleceu, em jogar meus grupos de WhatsApp, dizendo que era um absurdo uma pessoa homossexual estar fazendo parte de uma rádio evangélica e eu estava levantando bandeiras na programação ao vivo. Eu nunca fiz isso. Nem no meu programa de rádio, na Rádio Conselheira FM, eu nunca fui de fazer isso. Eu sei respeitar. Eu sou a Jaque Polo profissional, jornalista, eu tenho a minha vida pessoal, eu sou casada há nove anos. Sensacional, menina. Sou muito feliz. Sensacional. Então, quando isso chegou para mim... Essa sua coragem me entusiasma. Quando isso chegou para mim, eu não fiquei triste por ter feito alguém... E eu sei quem foi. Infelizmente, eu sei. Uma pessoa envolvida na comunicação e um político. Que desagradável. Muito. Eu sei quem foi. Mas, é aquela coisa, Deus não dorme. E quando isso chegou para mim, essa pessoa que me passou, ela falou comigo assim, Jaque, isso não me afetou. O que importa é quem você é. Porque pessoas que fizeram isso, sabe, da luz que você tem e quantas vidas você transforma. E isso incomoda. Seja ele pagão, seja ele cristão, seja ele o que for. Isso incomoda. E você tem incomodado pessoas, religiosas ou não, mas o trabalho que você faz no segmento da Rádio Conselheiro e no segmento gospel é sensacional. E você incomodou. Então, assim, como você entra nesse assunto de fake news, para a gente ver como que a sociedade está doente. Para ilustrar, exatamente. Para ilustrar o que eu vivi no ano passado. Eu saí daquele dia muito mal, logicamente que eu chorei, não pela fake, repito aqui, mas pela foto usada, a maldade que fizeram e porque sabem da pessoa que estava na foto comigo, que já partiu, uma coisa ainda que está sendo cicatrizada no meu coração, porque era, era não, é a minha melhor amiga. Então, assim, a maldade do ser humano. Infelizmente, hoje, Zuri, eu vejo que as fake news, além de destruir, elas também deixam as pessoas com o coração mais congelado. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas hoje, elas perderam a empatia, elas perderam o amor ao próximo. Se eu li aqui, é verdade que se dane em você. Eu recebi no meu Facebook, no meu grupo, no meu WhatsApp, aquilo ali é verdade, aquilo ali é, eu bato o martelo porque aquilo ali é verdade. As pessoas estão com preguiça hoje de ler, de buscar informação. Exatamente, querido. De ir em fontes seguras, seja em qualquer veículo. Ah, eu não gosto de X, mas tem o Y, o Z, o R, o T. Tantos veículos de comunicação hoje no Brasil, você não precisa ir naquele que você diz não gostar. Então, as pessoas estão com preguiça de buscar a verdade. Preguiça de buscar conhecimento e buscar a verdade. E eu não sei se você sente isso por também trabalhar na área de comunicação. Eu tenho sentido muito isso, principalmente no momento de pandemia. As pessoas também, elas não querem ter o trabalho de pesquisar. Elas acham que o jornalista comunicador tem que mastigar e ela somente emulir. O ditado popular que as pessoas falam, né? Então, assim, as pessoas estão com preguiça. Ou elas realmente, foi o que eu falei, congelou o coração e isso aqui é a verdade absoluta, eu não preciso saber a sua opinião. Então, assim, eu ilustrei essa questão que eu passei das fakes, né, no ano passado, porque, assim, para as pessoas entenderem uma coisa, religião, política, orientação sexual, time, se respeita, não se mistura, né? E quantas pessoas, Uri, que infelizmente, usam a palavra de Deus em vão, usam a sua religião, além de usar para salvar, elas usam para afundar. E eu sinto isso acontecendo muito agora no momento de pandemia. eu, como eu disse, né, já que você tem uma religião, não, eu acredito em Deus. A minha religião é fazer o bem sem olhar a quem. Eu sempre disse isso. Porque eu já tive as minhas frustrações por, infelizmente, esperar muito do homem e da igreja. O ser humano tem esse erro. Às vezes você vai buscar na igreja, seja evangélica, católica, espírita, umbandista, seja lá o que for, o importante é você buscar Deus. Às vezes a gente vai na igreja à procura de Deus, mas a gente olha muito mais para o homem. E isso frustra muito o ser humano. Então, assim, eu vejo, eu sinto a religião envolvendo com a fake news, com a política, virou uma mistura só, aonde eu vejo muitas pessoas se afundando, de todas as idades, tá? É, concordo plenamente com a sua avaliação. Sinto-me prestigiado pelas suas revelações, até porque você se sente absolutamente acolhida quando aqui comparece. Isso está se tornando uma tradição e já lhe lanço o desafio para que na sua sexta e próxima participação você reserve alguma notícia inédita para que revelar. Mas o momento é um momento muito complicado. E eu entendo que além da preguiça que eu concordo com você, porque na realidade quando você recebe uma notícia nesse sentido, no mínimo você tem que pesquisar as fontes. Você tem que comparar fontes, que é o que eu faço. comparo fontes para entender se aquela notícia cabe e se reflete realmente a expressão da verdade. Mas me parece também, Jack, que isso faz parte da vaidade, do desprezo, da pouca formação moral que o ser humano tem. a competitividade, a concorrência desleal em que por vezes alguém que promove uma fake news dessa contra você sabe do seu sucesso, sabe do seu trabalho, conhece a sua trajetória. E uma forma de lhe comprometer é lançando fake news dessa forma, que realmente causam estragos, mágoas, tristeza, e até que você recupere a situação, isso leva algum tempo e jamais atingirá aquele mesmo grupo que tomou conhecimento das fake news. É como se diz no que se refere a um pedido de direito de resposta, que pode ser concedido, mas não responderá exatamente ao mesmo grupo que tomou notícia de uma informação anteriormente. Então, a nossa comunicação, e aí corto na pele, em que somos, de certa maneira, desunidos, a concorrência atroz nos faz transpor os limites mínimos da decência, do comportamento moral e do respeito profissional. Você sabe disso. É uma guerra por vezes sem limites em que, em busca de algum sucesso profissional, de uma vantagem financeira, de um apoio de patrocínio, nós atropelamos as nossas relações. Você sabe que é assim que acontece. Então, a minha responsabilidade, como a sua também, menina, diariamente, ao usar o microfone da rádio, o Conselheiro FM é muitíssimo grande. Porque o que você diz, como o que nós dizemos aqui, se torna expressão da verdade. As pessoas confiam na nossa manifestação. Não obstante, esse programa tem 13 anos e eu já estou na emissora há 18 anos. E na Rádio Conselheiro, você está desde o início. 11 anos. A rádio tem 12, 11 anos. Então, menina, me parece que é algo que somente com uma legislação muito dura, muito forte, que aplique penalidades severas, essas situações vão começar a se reduzirem. Não há outra alternativa. Concordo com você e eu não sei se você vai concordar comigo, mas a gente começa a perceber também, que infelizmente as fakes ela teve uma crescente principalmente com essa divisão de direita e esquerda. Esquerda e direita. Que se tornou hoje o Brasil. Então, se o cara lá que é Bolsonaro lançar alguma coisa ou receber alguma informação, aquilo ali é a verdade dele. Aí o cara que é Lula, aquela é a verdade dele. Então, na verdade, se criou, criou-se uma guerra, uma guerra política, uma polarização, uma guerra de informação, na verdade, uma guerra de desinformação, porque as fake news fez assim, um boom, principalmente da última eleição presidencial para cá. Então, tudo que as pessoas vão jogando em grupos, se é a favor da direita, beleza, se é a favor da esquerda, beleza. Então, infelizmente, criou-se muito isso também. a direita e a esquerda e a gente precisa entender que o que o brasileiro precisa hoje é de uma política decente. Seja o presidente, o governador, o vereador, o prefeito, é fazer pelo povo, é pensar no povo. E hoje nós temos uma política no Brasil que só pensa na sigla partidária, no seu bem-estar, no seu umbigo. Se aquilo for me favorecer, ok, se não, ou se aquela fake news for favorecer o meu trabalho, o meu governo, vamos tratar lá com carinho. Mas se aquela fake news for destruir o meu trabalho, vamos jogar para longe. Então, assim, é muito complicado porque as fakes vêm crescendo muito, principalmente em época de campanha política. Exatamente. E esse é um tema que eu quero tratar contigo, até porque você, inclusive, já participou de campanhas eleitorais, já esteve em contato com o meio de forma muito próxima e tem uma opinião muito firme sobre essas questões e sobre o nosso cenário político que nós vamos tratar logo a seguir. Queremos ouvi-la, se possível, com alguma revelação inédita. Ai, ai, ai. E também, conforme Jack Polo aqui invocou o interesse público no que se refere sobretudo ao exercício responsável da política que afeta a nossa rotina, o programa Cidade Real também está perseverando na sua campanha pela vida, pela doação de sangue, que é um produto que não se fabrica em laboratório, muito menos a administração pública consegue licitar. Depende da sua solidariedade depende da sua doação. E, nesse sentido, você já observa no seu monitor, que na minha época se chamava televisão, a seguinte informação. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Novo Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. as doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 25238084 e agende a sua doação de segunda a sexta-feira de oito horas da manhã às onze e meia. é um gesto de solidariedade de eu diria sobrevivência. O Hemocentro do Hospital Municipal Raul Sertã que de fato é municipal mas de direito acaba sendo regional precisa ter os seus estoques repostos. A sua adoração pode salvar vidas. Como também na sequência entendendo que o bem-estar da nossa saúde mental pode salvar vidas apresentamos em todas as edições o quadro saúde mental que tem sido extremamente comprometida neste período de pandemia e que tem a autoria profissional da querida Fabiola Machado psicóloga e terapeuta familiar. Vamos juntos acompanhar. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão em nosso quadro saúde mental. Bem, hoje eu quero falar a todos vocês queridos telespectadores do programa para que tenham muito bom senso como vocês já têm para que tenham muita responsabilidade o senso de coletividade nesse momento para a gente deve ser prioritário o senso de individualidade de coletividade o que são Fabiola esses dois conceitos essas duas palavras que você está usando senso de coletividade é quando você sabe que o bem que você faz ao outro volta a você também senso de individualidade é quando você percebe que aquilo que você quer para você você também pode transmitir aos outros nesse momento de pandemia nesse momento de feriado prolongado onde o governo do estado lançou sobre nós esse ficar em casa eu acredito que as autoridades os políticos estão tentando ver a melhor maneira de conduzir esses momentos tão difíceis isso tem sido um aprendizado para todos nós eu acredito que os políticos estão aprendendo durante o percurso como gerir como dar conta dessa gestão de saúde financeira política de políticas públicas e políticas sociais eu acredito que não esteja sendo fácil para ninguém então vamos olhar tudo isso com um pouco mais de lucidez vamos olhar tudo isso com um pouco mais de calma vamos passar mais tempo em casa com os nossos parentes pegue um álbum de fotografia e sente com seus amigos com seus parentes para ver relembre o que você viveu no passado faça esse movimento porque isso também é um próximo ato de lazer para você ficar dentro de casa mais tranquilo mais calmo com tudo isso nós precisamos manter a nossa saúde emocional em dia porque a ansiedade ela hiperventila ou seja nós começamos a produzir uma hiperventilação do nosso respiração com isso diminui a nossa imunidade e diminui também o processo de respiração fazendo com que a gente esteja mais suscetível a doenças então vamos amenizar queridos qual é o meu apelo qual é o meu processo de fazer você refletir procure jogar em casa aqueles jogos de homem mulher flor fruto lembram disso ok isso é perfeito procure jogar dentro de casa com seus filhos com o seu marido com o seu cônjuge dê banho nos seus pets fique mais atento ao que os seus pets estão falando fique mais atento ao que os filhos estão falando procure desenvolver um lazer doméstico talvez um quebra-cabeça talvez um jogo da memória isso tudo vai fazer com que você se sinta acolhido dentro do seu lar diminua a ansiedade promova um lazer coletivo e fique resguardado e fique com saúde isso é senso de coletividade isso é senso de individualidade nesse momento o quadro saúde mental vem promover com você mais uma vez a responsabilidade de estarmos todos cuidando de nós mesmos e dos outros também é isso que nós estamos querendo fazer por isso pense sempre saudavelmente fique em casa cuide-se um abraço até a nossa próxima edição sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo e para você sair de casa e voltar protegido nós temos que trabalhar permanentemente pois prestamos um serviço essencial à população friburguense manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária mas assim como você estamos oferecendo o nosso melhor redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia tanto na garagem da empresa como na estação livre para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos precisamos de sua colaboração utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem evitando o uso de dinheiro em espécie continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento Nova Faol superando também este desafio sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal tudo em tempo real com diversos controles e relatórios exclusivo atendimento local 24 horas Sistal tecnologia em segurança para sua empresa casa e veículo Programa Cidade Real Credibilidade Imparcialidade Informalidade Um toque especial de beleza especialmente neste mês de março e também de opinião O contraditório incomoda mas é extremamente saudável até porque faz parte do processo democrático e por vezes a opinião tem que ser pública temos que ter esta coragem para nos manifestarmos e assim oferecermos reflexões muito oportunas como neste momento a querida doutora Aline Spinelli advogada criminalista e professora de direito penal apresenta no quadro Opinião vamos juntos acompanhar Imperdível A Índia acaba de divulgar a eficácia da urina da vaca no combate às vítimas de covid-19 O tema de hoje do Opinião Pública é as fake news e suas bolhas ideológicas Fake news não é uma invenção do século 21 Há muitos anos muitos anos e muitos séculos que criamos fake news Exemplo disso tivemos o caso Escola Base a perda de parte de território da Ucrânia para a Rússia perdendo Crimeia tudo por conta de fake news de coisas e notícias reproduzidas pela Rússia divulgando que a Ucrânia estaria enforcando criancinhas em praça pública depois 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 constatou que a opinião pública apoiou-se a invasão baseado naquilo que foi criado pela Rússia e por aí vai fato é que a batalha eleitoral de 2015 pra cá se deu quase que 100% nos telemóveis e nada mais eficaz que celulares WhatsApp e grupos de conversa e de fofocas para executar e propagar as fake news não se engane onde há fake news existe um exército de profissionais muito bem estruturados e muito bem pagos com a intenção de atingir um público alvo específico onde eles têm ali dois objetivos o primeiro é enganar você e o segundo é fazer com que você trabalhe de graça e divulgue aquela informação que interessa a algum grupo específico como dizia no chef na verdade as fake news elas têm grande poder porque atingem a um grupo muito frágil da população muito simplório que com aquela notícia recebida eles se sentem importantes e segundo os psiquiatras a reprodução dessa fake news se assemelha ao uso de um entorpecente ou de uma droga traz aquele prazerzinho aquela cosquinha de contar uma fofoca nova que ninguém tem conhecimento aquela sensação de ser o portador de uma coisa que ninguém sabe que é incrível mas que não tem na verdade não tem a menor relevância pro mundo científico ou não tem nenhum estudo ou não foi realizado ali nenhuma investigação mas a pessoa no afã de impressionar um grupo ou alguém específico a divulga então o que fica aqui é nós somos o principal instrumento no combate no controle da fake news nós temos nas mãos o poder de veto e o poder de censura porque quando você recebe uma notícia e não compartilha você está aniquilando você está enterrando ali aquele ato que se for contra uma empresa é tipificado como crime porque a lei de crimes financeiros tipificou como crime a notícia falsa quando tem como alvo uma instituição então cuidado você pode trazer muito prejuízo não só para a saúde para a economia ou para a vida de alguém não compartilhe deixe morrer essa é a nossa opinião que é pública até semana que vem competência sabedoria seriedade coragem ousadia e responsabilidade com a nossa opinião que é pública o quadro opinião tem a autoria intelectual de doutora Aline Spinelli belíssima mulher zelosa mãe do príncipe Javi mas que sabe contextualizar um determinado cenário como fez nesse momento com exemplos absolutamente didáticos o contraditório incomoda mas é extremamente saudável e assim continuaremos convictos que manifestando a nossa opinião de maneira séria correta verdadeira e com fundamentos certamente estaremos lhe proporcionando momentos de reflexão e sobretudo de aprimoramento querida Jaque eu lhe provoquei no término do bloco anterior e estava aqui indócio que é um termo ótimo para o retorno da nossa sequência para abordarmos o cenário político político e que eu evidentemente tenho certeza que você vai se manifestar de maneira absolutamente comprometida e verdadeira o que lhe parece este momento do nosso cenário político e você pode passear pelo cenário federal estadual municipal ou no sentido contrário enfim isso do posto queremos ouvi-la então Zuri antes de entrarmos nessa situação da política só fazer só acrescentar ali o que a doutora falou que eu achei interessantíssimo realmente por trás das fake news existem centenas de pessoas preparadas para lançar aquela bomba e nós brasileiros as marionetes para levá-las à frente sensacional a explicação dela parabéns pelo quadro um abraço para a doutora Aline falando de política hoje Zuri a gente vive como a gente estava conversando no bloco anterior um momento muito complexo no Brasil aquela divisão a direita a esquerda se tornou uma guerra muito grande se você é contra as bandeiras do Bolsonaro você é Lula se você é contra as bandeiras de Lula você é Bolsonaro as pessoas não conseguem dividir esses adjetivos direita e esquerda sendo que tem outros nomes também no cenário da política então assim o que eu tenho acompanhado um pouco principalmente nas redes sociais eu evito o máximo entrar em qualquer tipo de discussão política o máximo mesmo porque se torna realmente uma guerra seja ela verbal seja ela de qualquer esfera mas o que eu tenho percebido é que as pessoas hoje tem defendido mais o político do que seus próprios ideais do que sua própria família do que seus próprios sonhos enfim hoje em relação a política vamos falar um pouco de Friburgo pode ser? deve e aí você vai me colocando nos caminhos que você gostaria de ouvir hoje aqui em Nova Friburgo por exemplo eu sinto que o atual governo ele tem tudo para fazer a diferença até por conta dos dois últimos governos que deixaram a desejar então realmente é um momento que a população está esperando de mudança de ser realmente o centro das atenções fazer o bem para a população se hoje você me perguntar assim já que você tem algo a falar da atual gestão eu acho muito cedo para criticar ou elogiar então a gente logicamente que a gente espera que seja um governo onde os friburguenses sejam prioridade porque a cidade vem largada não é de hoje eu comecei na política em 2012 minha primeira participação na política foi na campanha do Jairo queria deixar um abraço para ele eu gosto muito do Jairo e foi a minha primeira participação política onde eu fui âncora dele naquela época a política ela era mais o tempo era maior a equipe era muito maior depois disso foi mudando diminuir o tempo de televisão de rádio tudo isso mas eu tive uma experiência muito bacana eu costumo brincar que eu tive as três experiências na política de bater na trave de ganhar e de perder já participei de três campanhas minha última campanha foi no ano passado participei de duas como âncora e ano passado como equipe de comunicação tive convite de dois candidatos para ser âncora novamente eu recusei eles entenderam me respeitaram respeitaram a minha decisão e aí talvez muitas pessoas em casa perguntem mas por que que você recusou porque ser âncora de campanha é um fardo muito pesado você é cobrada por coisas que você não tem domínio você é cobrada por coisas assim surreais Duri principalmente quando você é âncora de uma campanha e essa campanha é vencedora então realmente o fardo que eu carreguei durante alguns meses da minha vida foram assim muito pesado você falava sobre a questão psicológica hoje da humanidade para você ter noção como que o fardo a política tudo isso é muito pesado em 2000 no meio de 2018 começo de 2018 para o meio de 2018 eu comecei a desenvolver a crise do pânico que isso por conta de política por conta da pressão por conta de ver ouvir e começar a entender o que estava acontecendo você fica assustada eu não conseguia dormir direito começava a anoitecer eu ficava desesperada começava a me dar uma crise de manhã à tarde eu ficava super bem começava a anoitecer a jaca acabava meu Deus e eu comecei a perceber calma opa é o momento de sentar respirar e ver a decisão que eu vou tomar que foi a decisão de me afastar e de entregar o meu cargo e até hoje mesmo sendo concursada da prefeitura mesmo sendo concursada da prefeitura em 2017 eu trabalhava na educação eu trabalhava na educação durante 12 anos eu estava emprestada para comunicação quando eu vi as coisas quando comecei a ouvir a ver muitas coisas e me decepcionar com certas pessoas certas atitudes eu simplesmente entreguei o cargo e falei não quero mais e eu ouvi o brasileiro ele é muito ele tem que ser estudado porque assim o brasileiro o ser humano ele cobra uma postura do político sensacional é verdade por exemplo não está errado está errado mas se ele tiver uma oportunidade de fazer o errado ele faz o errado por que você está falando isso já que por que quando eu tomei minha decisão de me afastar de sair completamente naquele momento no que eu estava vivendo primeiro por que por todo o meu nome pela profissional que eu sou por tudo que eu passei para chegar onde eu cheguei e pelo caráter que eu tenho eu não vendo meu caráter para ninguém dinheiro nenhum vai conseguir comprar isso de mim quando eu tomei minha decisão eu ouvi de muitas pessoas que eu não gostava mas que eu tinha uma admiração o seguinte Jaque larga de ser boba continua finge que você não está ouvindo nada o importante é o dinheiro eu ouvi muito isso a Camila está aqui e não deixou mentir eu ouvi muito e quando eu tomei a decisão de entregar muita gente não acreditou o queixo caiu mas Uri foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e aí eu segui ano passado eu estive na campanha na equipe de comunicação e assim foi um aprendizado muito grande posso deixar um abraço para ele? certamente quero deixar um abraço aqui para o meu querido amigo Sérgio Loback é um cara que eu tenho um carinho muito grande não foi a campanha vencedora mas é um cara mas é um cara que eu admiro um cara apaixonado por Nova Friburgo um cara amigo todas as conversas que nós tivemos foram conversas que me edificaram muito que eu aprendi muito com ele e a maioria das nossas conversas nem era sobre política era o nosso dia a dia de sonhos sabe de projetos então é um cara que eu aprendi muito no ano passado que eu deixava um beijo para ele para a Natasha que é uma mulher incrível que venceu um câncer que tem uma história maravilhosa a Rebeca toda a família obrigada por tudo então voltando na questão política atual eu acho que tem tudo para fazer história basta ter um cronograma colocar as pessoas certas nos lugares certos e a gente como friburguense torce que dê certo porque damos certo para o governo mas dá certo para a cidade e se der certo para a cidade seremos todos beneficiados todos felizes todos viveremos felizes para sempre então a gente fica realmente na torcida e assim agora saindo um pouco de Nova Fribur porque eu acho que está muito cedo ainda como eu disse para criticar ou para elogiar eu quero concordar com o seu relato eu acho que está muito cedo ainda não quero cometer nenhum tipo de injustiça se precipitar exatamente me precipitar agora falando sobre o Brasil sinceramente eu não sei nem o que dizer às vezes faltam até palavras porque está uma loucura só hoje eu dei uma notícia na rádio falando sobre Biden nos Estados Unidos que ele falava que em 100 dias de governo ele queria vacinar um número X de americanos e ele já está chegando a esse número a essa meta a essa meta porque tem o que a palavrinha chave organização organização as coisas fluem disciplina exato e isso infelizmente se perdeu mais ainda no Brasil não existe uma organização não existe um respeito com a nação não existe um respeito com as palavras aí eu já entro na questão do mês da mulher não existe o respeito com a mulher o respeito com os mais humildes com os pobres então realmente falta muita coisa eu vejo hoje o Brasil bagunçado peças muitas peças fora do tabuleiro sabe tem muita coisa para fazer eu sinto que ano que vem que é a eleição né exato ano que vem o bicho vai pegar porque na realidade já está começando é já começou a esquentar já já o palanque eleitoral eletrônico já está aquecido exato eu sinto que nomes novos virão para essa disputa a presidência nomes abatidos também então eu sinto que vai ser uma briga boa também sinto em ciclo de amigos pessoas que já tem um outro pensamento para ano que vem então eu acho que a briga vai ser boa e a gente realmente precisa repensar pesquisar e ver o que é bom para o nosso país o Brasil hoje está sendo massacrado lá fora hoje a gente é visto aí como um país do oba-oba tudo pode hoje principalmente com a pandemia agora as pessoas estão com medo de chegar perto de um brasileiro então assim eu torço muito para que dê tudo certo mas resumindo a política nacional está uma bagunça quero concordar com você e eu até numa leitura um pouco mais isenta eu entendo que o período ainda é de transição em dado momento essa situação vai se alinhar enquanto isso não acontece está valendo tudo até esse acirramento pessoal que você obrigatoriamente se assume uma posição você se mostra contrariamente a outra não é isso você pode ter a sua opinião e respeitar a opinião contrária mas isso não está acontecendo agora nesse nesse seu entendimento a pergunta que não quer se calar apresentador é por vez o lá vem lá vem lá vem lá vem o apresentador é enfático enfático você pretende em algum dia participar do processo de maneira mais direta você tem participado na condição de âncora o que realmente é uma missão muito árdua não é difícil porque ali você estampa a identidade da campanha das suas propostas enfim mas diretamente em algum momento você pretende por exemplo como dizem colocar seu nome à disposição da população então Zuri esse ano que passou foi na porta na porta na porta bateu na trave diríamos assim bateu na trave na trave diríamos assim que nos 30 minutos do segundo tempo eu desisti aos 45 do segundo tempo não chegou só aos 45 não os 40 faltando 5 minutos eu desisti e eu vou te falar que ano passado eu fiquei até meio que admirada porque muitos partidos entraram em contato comigo muitos partidos por um lado eu fiquei assustada mas por um lado também logicamente eu fiquei muito lisonjeada porque seu nome ser procurado por tantos partidos sinal que você tem algo a acrescentar certamente principalmente no cenário da mulher na política que hoje ainda está muito devagar então assim eu desisti porque não senti que era o momento não senti paz no meu coração né e naquela ocasião eu coloquei no meu coração que eu apoiaria uma mulher para a vereadora quero deixar um beijo aqui para ela que é a Lucimar Correia sim tenho um carinho muito grande pela Lucimar é uma mulher que me inspira muito e não foi dessa vez não vou dizer para você nunca nunca é uma palavra muito forte mas hoje 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 eu não colocaria no nome à disposição pode ser que amanhã hoje não mas amanhã a Deus pertence aguardemos 2024 que é quando teremos as próximas eleições municipais e certamente você contribuirá caso isso venha a acontecer muito com todo o processo não tão somente com uma pretensa eleição mas com o processo a sua participação já que de certa maneira agrega conteúdo ao processo você tem conhecimento você tem sobretudo responsabilidade você tem sensibilidade feminina então a sua participação enriquece o processo eleitoral nós precisamos encerrar porque o tempo já está se esgotando mas eu quero lhe dizer pessoalmente que foi um grande prazer tê-la aqui conosco eu sempre tenho cuidado de entrar em contato com as pretensas entrevistadas com bastante antecedência que foi o que aconteceu você de imediato me respondeu concordando quero tê-la sempre conosco sobretudo trazendo alguma informação inédita como você o faz e isso me conforta e me vamos dizer assim acolhe porque você só o faz porque se sente bem e antes evidentemente de encerrar eu quero registrar a presença de Camila Moraes que neste momento se desdobra é o apresentador caralha registrando fotos dos bastidores que certamente irão para o álbum de família Camila Moraes é uma menina maravilhosa encantadora e que acompanha Jack Polo há quase uma década merecem ambas o meu carinho e respeito legal você ter vindo seja sempre muito bem vinda a direção da emissora e a produção do programa Cidade Real se sentem honrados com a sua presença eu quero agradecer do fundo do meu coração realmente quando eu venho aqui no seu programa eu me sinto muito à vontade acho que até demais ótimo eu me sinto muito à vontade mesmo nossa amizade não é de hoje além de profissionais da comunicação nós temos uma amizade particular quero aqui deixar meu beijo para toda a equipe da Zoom pessoas maravilhosas toda a direção toda a sua família e queria aqui deixar um beijo para a equipe da Rádio Conselheiro minha segunda família para o Gutim para o Balceni para o Charuã para o Guilherme que eu brinco que é meu menino que tem um futuro grande aí também pela frente e agradecer muito 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 a Papai do Céu agradecer aos meus ouvintes que me acompanha há 11 anos na rádio me acompanharam também durante 11 meses no ano passado na outra emissora muito obrigada por vocês existirem por vocês me me fazerem acreditar nos meus ideais nos meus sonhos todos os dias e aos meus patrocinadores também que sem eles com certeza o Manhã Music não estava no ar obrigada por acreditar no meu trabalho obrigada por saber da credibilidade que nós temos muito obrigada eu sou muito grata a Deus e que nós possamos ter fé que dias melhores virão e vacine-se vacina salva o SUS salva parabéns a todos os profissionais de saúde muito obrigada por vocês existirem concordo na íntegra com o relato brilhante de Jaque Polo encerramos definitivamente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia minha santa padroeira mulher que me acompanha especialmente nos meus momentos de sofrimento me socorre sem ter necessidade de me ajoelhar diante dela ela está sempre atenta a minha rotina de vida entre tantas outras mulheres que tenho privilégio e oportunidade de conviver na trajetória da minha vida são pessoas absolutamente indispensáveis na existência de todos nós pelos mais diversos fatores encerramos pedindo novamente que Deus também nos abençoe nos proteja e nos ilumine especialmente todas as mulheres de Nova Friburgo que é o que nos une cuidem-se bem e até a próxima edição este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom Transcrição e Legendas Pedro Negri